Olá, eu sou a Thais Ulato e neste vídeo trataremos dos principais aspectos do Código de Ética do Servidor Público Estadual, instituído pelo Decreto nº 60.428 de 8 de maio de 2014 e as suas implicações para o servidor e gestor público. Mas afinal, o que é ética? A palavra ética vem do grego etos e significa caráter, comportamento. Segundo o filósofo Jean Bartoli, etos tem duas dimensões. O primeiro sentido é o de lar, ou seja, a primeira experiência de convívio ao que somos expostos. E o segundo significado é modo de ser, aquilo que é construído por nós. Isso nos remete ao primeiro significado de etos, pois é a partir das suas relações que o ser humano se torna humano. A primeira pergunta ética que deve ser feita é, o que para nós realmente tem valor? Como vimos, os princípios éticos são os alicerces da convivência humana. O Código de Ética, por outro lado, é um conjunto de regras de conduta criado para orientar as ações dos funcionários e explicitar a postura de uma organização em face dos diferentes públicos com as quais ela interage. A conduta ética de uma organização é o reflexo da conduta dos seus profissionais. Por isso, é fundamental que o Código de Ética se reflita de fato nas atitudes das pessoas a que ela se dirige. Encontro e respaldo na auto-administração, que tanto quanto os demais têm a responsabilidade de vivenciá-lo. Porém, o comportamento ético não se limita ao mero cumprimento de regras estabelecidas. Sempre haverá situações no dia a dia que não se encontram previstas em um código. Nessas situações em especial é que o indivíduo deve lançar mão da reflexão ética em sua ação. A Corredoria Geral da Administração, por meio do Decreto nº 60.428, instituiu o Código de Ética da Administração Pública Estadual. Este código deve ser observado por todos nós, servidores públicos estaduais e agentes públicos. Segundo alguns dos principais pontos trazidos pelo código, o agente público deve Buscar sempre o bem comum, isto é, garantir que os interesses individuais não se sobreponham ao interesse público. Observar sempre a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais, não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos da sua vida. Tratar o cidadão com atenção, cortesia e eficiência, mesmo porque a remuneração do servidor advém dos impostos pagos por todos. Não praticar atos que impliquem no enriquecimento ilícito. Não utilizar os bens ou recursos do seu local de trabalho para fins particulares, nem obter vantagem pessoal por conta da função pública. Evitar situações que possam gerar conflitos de interesse, por exemplo, divulgar ou fazer uso da informação privilegiada em proveito próprio. E recusar o recebimento de presentes. Somente podem ser recebidos presentes em casos protocolares ou quando se tratar de brinde sem valor comercial ou de pequeno valor, distribuídos a título de cortesia. Para garantir o cumprimento deste Código, foi criada a Comissão Geral de Ética. No caso de violação do Código de Ética, a Comissão fica responsável por instalar procedimento para apuração do ocorrido. Após conclusão desta comissão, suas recomendações serão comunicadas ao interessado e à autoridade superior, para que esta, em caso de confirmação da violação, possa tomar as providências cabíveis. Muito obrigada e espero que o funcionamento do Código de Ética da Administração Pública Estadual e a importância de se prezar por uma conduta ética tenham ficado claros. Música Música